Atenção para o top de 5 motivos para comprar na Geoveículos. Temos o melhor atendimento, explicação detalhada dos veículos, maior variedade de veículos à sua escolha, menor preço da região, melhor serviço pós-venda. A Geoveículos agradece a cada cliente por quase 60 veículos vendidos no mês de setembro. O nosso maior troféu é a garantia da sua satisfação. Obrigado a você pela confiança na nossa credibilidade. Geoveículos, você sonha, a gente realiza!